Você já viram o lançamento da Samsung Watch, o Galaxy Watch Ultra de 47mm, que é esse relógio aqui muito bonito e estiloso, bem diferente e custa R$ 4.499. Hoje eu trouxe aqui uma opção mais barata, que é com a mesma estética. Olha só como é parecido, né gente? Ele tem 47mm, ele tem a tela AMOLED, bateria 400 mAh, carregador por indução. Vou mostrar aqui na embalagem. Tem o carregador, manual de instruções e a pulseira. Então, esse smartwatch tem IP68, a prova d'água e sua tela AMOLED, gente. Mostrando aqui a estética de pertinho, para você ver a qualidade. Aqui tem a trava de pulseira, para você retirar a pulseira e encaixar, você precisa apertar a trava para a pulseira entrar. Aqui temos a tela para mudar os mostradores, aqui nesse botão giratório. Esse liga e desliga, esse aqui vai para o menu, que são sete estilos. Vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Vários mostradores. Tocando na tela também você pode mudar e também personalizar com foto. O aplicativo você baixa pelo QR Code, que você encontra aqui na configuração. O aplicativo dele é o Fit Cloud Pro, mas você tem que escanear para ter certeza de que é a mesma versão aqui que eu estou testando. O aplicativo dele é o Fit Cloud Pro, eu já configurei, já está recebendo notificações, eu posso fazer um outro vídeo mostrando o tutorial de como configurar. Aqui são os mostradores, todos são gratuitos. Ele notifica todos os aplicativos instalados no celular e aqui são as notificações. Ele possui uma ilha dinâmica, com os ícones de redes sociais, a mensagem apenas em texto, não responde. E aqui nós temos na central de controle vários atalhos, como uma lanterna e outros aplicativos. Aqui você encontra as primeiras funções. Vou mostrar os sete estilos de menu. Esse aqui muda. Movendo. Esse aqui é um globo, uma bola, né? E esse aqui é bem diferente. Menu com meia. E o lista com função de chamadas. Ele faz e recebe chamadas. Contatos frequentes. Você adiciona os contatos pelo aplicativo que eu mostrei. Aqui as últimas chamadas. Assistente de voz. Ele é compatível com assistente de voz Android e iPhone. Dados. São os dados esportivos, caminhadas, passos. Parte de esporte. Só lembrando que esse relógio, o smartwatch, ele não tem GPS integrado. O GPS é o do aplicativo conectado a ele. Resistos de esportes, frequência cardíaca, monitor ao sono, oxigênio, pressão sanguínea, glicose no sangue, as notificações que eu mostrei a vocês, notifica o clima, música, controle de música, treino de respiração, cronômetro, temporizador, alarme, você ativa o alarme pelo aplicativo, não dá pelo relógio. Cartão de visita, é o QR Code das suas redes sociais. Código de recebimento, aqui é para receber PIX, é um código de recebimento, né? Calendário. Calculadora. Encontre o telemóvel, quando conectado, controle de foto, SOS, é o contato de emergência. Você ativa pelo aplicativo, aqui é a localização. Jogos. Uma bússola. Aqui é o jogo, vou mostrar aqui para vocês. Só tem esse jogo instalado, mas tem outra opção, um aplicativo para você instalar. A bússola. Controle de música. De vídeo curto lá no aplicativo, esse. E aqui é a configuração, vibrar. Aqui você escolhe a intensidade. Os idiomas. São esses idiomas. Se você não conseguiu ver o seu idioma, é só comentar que eu mostro para vocês se ele tem ou não. QR Code para baixar o aplicativo. A configuração. Para você sincronizar o horário, ao manual, é só você desativar do automático e configurar manual. Aqui fica o formato 24 horas. Botões personalizáveis para cá, para você personalizar qual ação você quer quando clicar no botão. Senha para bloquear a tela inicial, ativar a notificação para acender quando forem recebidas, a tela, mudar o mostrador, a tela de brilho, de iluminação, tempo de tela acesa e o display para ativar, digital ou analógico. Vou testar aqui o digital. Vamos ver agora o analógico, que é de ponteiro. E fica assim. Mais na configuração, ativar a ilha dinâmica, vibrar, idioma, configuração da hora e as outras que eu mostrei a vocês. Comentem aí quais funções você gostaria que eu testasse. Então é isso, gente. Deixa bastante like, compartilhe. Fique com Deus e até o próximo vídeo.